Música 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 A gente vai fazer uma coisa para receber a vacina. A gente vai agarrar a mão do nosso diretor. É que o Brasil vai dar uma coisa. A gente vai fazer a volta da minha vida. É só ferreira, faço o lugar. Isso aqui é o último. Amém. Avel em segundo. Tchau, tchau.